Sabrina Kaminski, Henrique Castelli participam de festa clandestina em Goiás que vira caso de polícia. Opa galera, canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é galera, nós postamos aqui no canal né mano, um vídeo alguns dias atrás mostrando pra vocês, apresentando um novo casal pra vocês, Henrique Castelli e Sabrina Kaminski. Esse final de semana eles participaram de uma festa em Goiás né mano, mas essa festa foi uma festa clandestina né, todo mundo sabe o período que nós estamos vivendo aí né, que a gente tem que evitar a aglomeração. E a festa lá mano, tava bombando, tinha muitos famosos reuniços na festa, inclusive tinha até DJ em particular e tal, aí me junteira e mano, foi um fluxo hein velho, só que é o seguinte, o que eles não esperavam é que a fiscalização ia cair matando em cima dessa festa e ia acabar com tudo mano. Só que é o seguinte galera, no dia que eles gravaram esse story, esse story dessa festinha aí, eu gravei esse story porque eu sabia que podia dar merda e realmente aconteceu mano, saiu até no G1. Vou dar mais detalhes pra vocês aí beleza? Dessa treta frenética. Bom galera, todo mundo sabe que o Toguru tá no Nordeste junto com a Nara né mano, cuidando dos detalhes aí da nova mansão de conteúdo no Nordeste. Então mano, lá ele mostrou um pouco do condomínio e mostrou um pouco da parte interior da casa, então vou colocar também esses stories pra vocês acompanharem aí. E galera, não esquece, o canal do Red sempre fechadão com a Baratos Suplementos e com a Team Venom. Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil, com o melhor preço, é na Baratos Suplementos, o link tá na descrição. Credibilidade e Transparência at Team Venom. Bom pessoal, antes de tudo eu vou colocar esses stories aí do Toguru pra vocês entenderem um pouco como que tá funcionando lá, como que funcionou essa ideia dele dessa mansão e ele mostrou um pouco lá do condomínio, da parte interna da casa, beleza? Se liga aí ó. Olha essa lua do Nordeste velho, 4 horas da manhã o passarinho já tava, olha essa lua mano, que lua é essa mano, parece um... Mano, o céu do Nordeste é embaçado mano, isso é louco, olha isso, parece de... Meu Deus irmão, passou voado aqui parceiro, não sei se vocês ouviram o bagulho, eu tinha esse projeto no Nordeste já de uns dias mano, uns anos na realidade. E essa aqui é uma casa que tá na nossa família já de uns dias, da do meu tio, tá ligado? E ocasionou da gente pegar a quadra, ele vai pra Europa fazer os corres dele e a gente vai assumir a casa aí mano, então já tá... Tudo acalhou, Deus abençoou muito esse ano pra mim e falas, muita coisa abençoou na minha vida mano. Então você que é influenciador do Nordeste aí mano, vai vir coisa boa, coisa legal, coisa progresso, coisa de evolução. E olha espaço, mano, são os vana, pega a visão. A lua foi escondida. Tá editando o vídeo mano, tá editando o vídeo. Subi vídeo aí, três vídeos hoje. Bom galera, vamos lá. Primeiro eu vou colocar pra vocês aí mano, a matéria que saiu no G1 mano, eu fiz quase um react pra vocês, se liga aí. Bom galera, nós postamos no final de semana né mano, que alguns moradores da Mansão Maromba participaram de festas, de eventos e tal, que tinha aglomeração e tiveram alguns problemas né. Ex-moradores da Mansão Maromba também se envolveram em polêmicas nesse final de semana né. Uma delas aí a gente anunciou que a Sabrina né, Sabrina Kaminski, ela tá namorando com o Henrique Castelli, com o ator Henrique Castelli tá. Então eles estavam em uma festa em Goiás né mano, e era uma festa clandestina, tinha vários famosos na festa né, inclusive a fiscalização chegou mano, chegou forte. Eles tinham até um sensor que marcava ali, que marcava os decibéis ali, da altura do som né, e o som tava muito alto, ultrapassou a faixa de 60 decibéis de som. E mano, todos eles foram, a festa foi cancelada né, pela fiscalização e tal, e eu vou mostrar mais detalhes pra vocês aí da matéria completa. Saiu no G1, né, então ali tá escrito ó, fiscalização e encerra a festa clandestina com o famoso chácara de Hidrolândia. Cidade de Hidrolândia, vídeo. Segundo a fiscalização, e o representante do condomínio, entre os participantes, está o ator Henrique Castelli e a BBB Nath Casasola. Dono do local foi notificado, e caso faça novo evento, será multado. Então assim pessoal, tá muito fácil fazer festa clandestina né mano, você vê que a fiscalização tá pegando bem leve. Tá, então você vê aqui ó, aqui eles notificam alguma pessoa, e multam depois se ela repetir o que ela fez. Só que só de ter participado dessa festa, pode ter rolado ali, se realmente tinha alguém infectado ali, imagina quantas famílias podem ser destruídas né mano. Um jovem vai pra casa e tal, e passa pra pessoas mais velhas, então mano, é muita falta de responsabilidade isso daí. Vou mostrar pra vocês mais detalhes da matéria que foi feito no G1 aí ó, se liga. Olha aí galera. 11 horas e 47 minutos... Esse é o São Paulo pra vocês, por exemplo. ...falando do fim de semana agitado com muitas festas que não poderiam acontecer. Isso acabou dando muito trabalho para as equipes de fiscalização, para combater essas festas clandestinas. Tanto aqui em Goiânia, como na região metropolitana. Em um dos eventos, tinha até artistas famosos aglomerados. A festa clandestina começou na tarde de sábado, numa chácara em Hidrolândia. DJ, equipamentos de som e iluminação à beira da piscina. Os vídeos foram postados nas redes sociais dos convidados. Um deles, o ator Henri Castelli. Todos sempre sem máscaras. Outros famosos, como a ex-participante do Big Brother Brasil, Natália Caçassola, participaram. Eles chegaram em vans ao condomínio onde fica a chácara. A prefeitura de Hidrolândia recebeu denúncias e mandou fiscais até a festa. Distante da chácara, as equipes usaram um equipamento para medir o volume do som. Marcava mais de 60 decibéis. Com o apoio da Polícia Militar, os fiscais acabaram com a festa. 60 pessoas aglomeradas, sem cumprir as determinações de medidas sanitárias. Foi feita notificação pela Prefeitura de Hidrolândia. A caixa encerrou a festa e o pessoal foi notificado, o estado descumprindo e aglomerando lá, sem poder nesse momento. Quando o dia amanheceu, um carro foi encontrado fora da estrada. Segundo testemunhas, a caminhonete, que arrancou vários postes de uma cerca de arame, seria de um dos participantes da festa. Olha a bagaceira que ela fez na cerca. Sobre a festa em Hidrolândia, a assessoria do ator Henri Castelli não respondeu às nossas solicitações. A DJ Tati Junqueira disse que não vai se pronunciar. A assessoria da ex-BBB, Natália Casasola, só disse que ela estava em Goiânia a trabalho. Moral da história, meter o louco. Então assim, galera, vocês viram aí, né, mano? Se vocês olharem aqui nos stores, eles até salvaram alguns stores aqui. Tem alguns stores do Henri Castelli, da ex-BBB lá, né? E, mano, tem uma parte que ele mostra aqui até a Sabrina. Deixa eu ver se eu acho pra vocês. É, mostrou lá, né? No vídeo apareceu lá a Sabrina, que não apareceu mais nada, mas apareceu aqui mais um storezinho aqui do Henri Castelli, né, mano? Então assim, eles não quiseram se pronunciar do que aconteceu, mas, mano, eu tinha visto essa festa rolando nos stores. Eu até gravei alguns stores dessa festa aí, eu vou postar pra vocês também aí, beleza? Bom, galera, o Canal do Reis é só bombardeio insano, mano. Vocês sabem, isso é uma bomba atrás da outra. E, mano, ontem eu postei uma aí, né, que foi da mansão nova que o Toguro vai abrir lá no Nordeste, né, mano? E das indiretas que o Bonito jogou pra ele depois que te subiu. Então, mano, terminou esse vídeo, corre lá e assiste esse que tá muito bom. Mano, quer ter vantagem? Ativa as notificações, mano. Você sabe que uma hora ou outra aí eu saio postando 5, 6, 7 vídeos e você acaba perdendo aí e ficando desatualizado, demorou? Então ativa as notificações pra você não perder nada. Tamo junto. Bom, pessoal, esses stores foram os que eu consegui salvar. Se liga aí. Uma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra abrir o peito no cabelo ao vento. Não dá pra virar, não. Não, 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 não. Mostra? Aí você tá exagerando já. Mostra. Tá emocionada, então eu não consigo nem ver. Aí, gente, vocês piscaram. Nós estamos em São Paulo. No São Paulo. Muito bom. É muita emoção, né? Nossa, ai, tô super emocionada. Agora que ela falou de tremer, que ela tava tremendo. Que absurdo. Que absurdo. Mas é bonito, gente. Bonito por bosta aqui, viu? Quem te ensinou isso? Quem te ensinou? Quem que ensinou isso pra gente? Que bom que eu ia gostar. Que bom que eu ia gostar. Para de falar essas coisas gostosas. Bom, galera, eu recebo muita mensagem todos os dias da galera perguntando pra mim. Mano, como é que vocês editam tanto vídeo por dia? Cinco, seis, sete vídeos? Mano, é fácil. Depois que eu encontrei a PC Express, aumentou muito a minha produtividade, mano. Eu cheguei lá e falei pros caras. Mano, eu quero um computador bom pra editar vídeo. Eles montaram pra mim o melhor computador dentro das minhas condições. Mano, se você quiser computador pra gamer, computador pra trabalhar, mano. Os caras fazem sempre o melhor pra você e tudo com o melhor preço. Pode pesquisar, mano. Os caras estão na Santa Ifigênia e é o melhor preço da região. Eu sei porque eu não gosto de gastar dinheiro. Então eu procuro sempre o lugar mais barato. E, mano, se você mora em São Paulo, capital, eles entregam na sua casa o computador. Os caras são fenômenos demais. Se você mora em outros lugares do Brasil, eles mandam entregar via correio. Você é louco. Esquece, tá estourado. Procura a PC Express, o número de telefone, o endereço tá aqui, o site tá aqui. E o link tá na descrição do Instagram, demorou? Tamo junto. Bom, galera, eu vou dar minha opinião sobre o vídeo mais uma vez, né, mano. Um ato aí de responsabilidade por parte de pessoas que são influenciadoras digital, mano. São pessoas que influenciam outras pessoas. Então, assim, você pega uma pessoa aí que é muito fã do Henrique Castelli, muito fã da Sabrina. Eles vão ver ele se divertindo em festa e vai falar, porra, também quero me divertir. Também vou sair. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mano. Por isso que essa questão de rede social hoje, de influências, é um bagulho bem perigoso. Porque, mano, o pessoal não tem noção do poder que eles têm na mão, sabe, pra influenciar pessoas. E, mano, vamos se cuidar, demorou? Essa é a minha opinião aí, mas eu quero ouvir a opinião de vocês também. Gostou? Compartilhe. Se inscreva no canal. Dá, 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 dá. Se inscreva no canal. Dá, 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 dá. Compartilhe.